Boa noite, tá muito lindo esse pouso alegre, vim aqui dar um passeio aqui, olha que coisa mais linda É pra abraçar, mano, é pra baixar É bom, vambora Vamos, vamos, tá bom Vai atrasar Vai atrasar Vai lá, querido Vai lá E mamãe, faz um tchauzinho Abre os braços, mãe Abre os braços, mãe Olha que igreja linda Olha lá, olha que lindo, cara Vai lá, filho, vai lá Feliz Natal pra todos aí, olha que coisa mais linda Abraço Dô, pra lá, cara, dá uma praça Obrigado.